É uma benção do Senhor Um presente para nós Foi o Senhor quem te fez És uma obra-prima do Pai Tão pequenino tu és E tão grande o meu amor Te dedico a esta canção E agradeço ao Criador Louvo ao Senhor Que te fez para o seu louvor A alegria de seus pais Deus não te esquecerá jamais Presente do Senhor Esperado com muito amor Louvo a Deus Um milagre acontecer Louvo a Deus Amém. Amém. Vamos colocar ela assim. Legal. Qual que ela vai chamar? Detriz. Detriz. Vamos fazer uma coisa para o papai tirar foto. Tchau. 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 Tchau.